Banu? O que é Thiago? Esse monte de dinheiro aí, você não tinha dinheiro pra nada pedindo dinheiro mamãe Você tá cheio de dinheiro? Como é bom chegar na minha casa Nossa, como é bom chegar e ver minha casa Nossa, é isso mesmo Quanto dinheiro a mãe tem? Cada caixinha que eu encontro tem dinheiro Pra o melhor perceber Muito dinheiro, muito dinheiro Ô filha Filha, você tá aí? Mãe, mãe, tô aqui Você me ajuda aqui, filha Chegou? Que bom que a senhora chegou, hein, mãe? Meiai, filha Senta aí Como é que foi lá no médico? Ô filho, o seu irmão tá aí Eu prefiro falar com vocês dois Aham, tá sim É, vou chamar Ah, chama ele lá, filha Ô Thiago Tiago, a mãe chegou Ela quer conversar com nós dois Vem cá Tô indo, pera aí E aí, mãe? Ai, mãe Deixa ele chegar pra gente conversar Vou falar logo com os dois, tá bom? Tá bom Ô Thiago, vem logo Tô indo já Só um momento Oi, mãe Tiago, a mamãe quer falar com a gente Sobre o médico lá E aí, mãe E aí, filho Ficou bom já? Olha, filho Eu queria conversar com vocês dois A minha consulta não foi muito boa, não Poxa, mãe O que que houve? Ai O médico falou que não tem jeito Eu não vou conseguir voltar a enxergar mais E eu vou precisar muito da ajuda de vocês Pra tomar conta de tudo Fazer as coisas pra mim Meus remédios Não vou conseguir mais enxergar Só não vai enxergar mais, mãe? Não, filha Ainda bem que a senhora tem uma condição financeira boa, né mãe? Que aí já dá pra senhora ir fazendo os tratamentos, né? Vai pra um dia, né? Pode deixar, mãe Que eu cuido da senhora Então tá Graças a Deus, né? Não vai faltar dinheiro pra pagar a faculdade de vocês Eu tenho esse dinheiro Eu ganho bem, graças a Deus, né? Ô mãe Falar em dinheiro Eu tô precisando de um dinheiro que eu tenho que ir lá no mercado Comprar alguma coisa Tá faltando o que, filha? As coisas da cozinha lá Pra fazer almoço Essas coisas Ah, tá Deixa eu pegar aqui Ô mãe Oi Eu vou precisar de um dinheiro pra comprar o remédio da senhora também Já tá Já tá pra acabar já Tá bom, filha Então Dei, danda Se não der, mãe Tá inteira com o meu Tá bom? Pode deixar que eu vou lá Então tá O remédio, né, filho? É Esse daí vai dar também? Não dá e vai sobrar dinheiro aqui, mãe Não, mãe Leva mais um pouquinho Não precisa não, mãe Porque o remédio é caro Tá E esse daí vai dar certinho, filho? Depois eu te dou o troco, tá, mãe? Mãe Por via das dúvidas Me dá mais um aí Vai que falta, né? É o quê? Pro seu material, filho? É pras coisas da cozinha E aí, então Eu vou aproveitar e passar na papelaria E comprar alguma coisa também De material Então, então Leva, mãe Esse daí vai dar? Dá Eu vou lá na farmácia, mãe Comprar Ah, então tá bom Pode deixar que, senhora Se a cirurgia não deu certo A gente vai cuidar da senhora Não se preocupa, não Tá bom, então Obrigada por você me ajudar, viu? Mãe, a senhora quer deitar? Eu vou adiantar, lá Não, não Tchau, tchau Não vou deitar, não Então eu vou lá logo, tá bom? Então tá Vai com Deus Vou trazer as coisas pra comida aí de casa Tchau, mãe Tchau, vai com Deus E aí, filha Você que chegou E aí, mãe? Sou eu Cheguei e fui no mercado Mãe Rápido, filha Não deu pra comprar tudo que Que precisava, tá? Material de escola Aham Nem pensar As coisas estão muito caras Não, mãe Não deu, não Faltou E eu vou ter que comprar Material de escola Ah, filha Eu vou te dar mais dinheiro, então Peraí Aí você compra Seu Né? Uhum Filha Ah Quanto que tem aqui? Pega aí o que você precisa Mãe Eu vou pegar 20 reais Eu acho que dá Calma Só 20 Dá, filha? Você não quer pegar mais um pouquinho? Não, mãe Isso aqui dá pra mim comprar E talvez vai sobrar Tá bom? Então tá bom Compra lá seu material Se precisar Você fala Tá, filha? Não fica faltando as coisas não Eu vou lá então Então tá Dessa, mãe A senhora quer alguma coisa? Ó De compra Não deu nem pra comprar As coisas que a senhora gosta não Comprei só o básico mesmo Tá bom? Ó, filha Então lembra Lembra mais um pouquinho de dinheiro Aí você compra lá as coisinhas Não deixa faltar nada não Tá bom Ó, filha Tira aqui Tira Aquilo que eu não sei Vê 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 o que você precisa aí Pra comprar Pra não faltar nada Tá, mãe Isso aqui vai dar Tá bom? Tem certeza, Fica? Tem Não? Tá ótimo, mamãe Então tá bom Compra de tudo lá Não deixa faltar nada não, tá? Tá bom Tô indo lá Tchau Depois de lá Vou dar um pulinho no shopping Tá, mãe? Tá bom então Mas não demora não Tá, tchau Tchau Ai Eu sou marcinha Eu não sei o que eu faço Ela pegou muito mais do que eu devia Mãe, a Sara tá aqui? Ei, filha Ai, cheguei Já chegou Você foi rápido Mãe, fui Você sabe por quê? Não deu pra comprar tudo que precisava Aí eu comprei rapidinho e trouxe Você acredita que nem meu material da faculdade não consegui comprar? Nossa, filha Você podia ter pegado mais dinheiro Eu falei pra você Eu achei que ia dar A Sara até me deu a mais Mas não deu Ô, filha Vê onde tá minha bolsa Deixa eu pegar então Que eu vou pegar mais dinheiro Aí você compra as suas coisinhas que tá faltando Material Aqui, mãe Sua bolsa tá aqui, ó Ei Mas Você acha que eu devo comprar o material, mãe? Ô, filha Você não pode ficar sem estudar, não Tem que comprar o material Esse daí vai dar, filha? Aqui só tem 10 reais, mãe Ô, meu Eu dou nota pequena E essa daqui? Essa também é 20 Aqui dá 30 reais E agora, filha? Tá bom Aqui vai dar Não, mas leva só mais um pouquinho, então Pra não acontecer igual aconteceu agora Se você voltar sem suas coisas, né? Tá bom, minha mãe Agora vai dar pra comprar tudinho, tá bom? Então tá, compra tudo lá Tudo que precisar, tá bom? Vou ver se de repente até sobra troco Vai guardar? Vai guardar, minha mãe Ei, mãe A senhora vai querer mais alguma coisa Ou é só pra comprar o material mesmo? Não, é só pra comprar o material E o que faltou? Você falou que não deu pra comprar tudo, né? Não, não deu, não Então Aí você compra lá o que faltou Compra até a raçãozinha pro cachorrinho também Que eu acho que acabou, né? Tá, eu vou ver se vai dar o dinheiro, tá? Então tá Mas você quer levar mais? Não, não, tá bom Se faltar, eu dou um jeitinho Tá bom, então Tchau, tchau, mãe Tchau, vai com Deus Vou colocar essas fontes lá na cozinha e vou Ai, minha filha Eu vi o que você fez Você pegou todo o dinheiro Tá bom Ei, mãe Ei, filho Já chegou Mas só tá aí na sala, né? Você só tá no quarto, mãe? Não Sentadinha aqui um pouquinho Ai, mãe Então Você comprou o genético pra economizar? É lógico, né, mãe? O farmacêutico falou que é a mesma coisa Só muda o fabricante Então eu comprei A senhora não pode ficar sem remédio, não Eu comprei mais outras coisas aqui Ele falou que é bom só tomar umas vitaminas Ah, então tá bom, filho Mas a senhora tá meio estranha, mãe? Tô falando com a senhora, a senhora tá meio assim Ah, filho Não é coisa minha mesmo Não é probleminha meu Tá bom? Mas, filho Não é falando com a senhora, eu quero descansar um pouquinho Levo Vamos lá Vamos lá que eu te levo Dá a mão aqui, mãe Vamos lá Cuidado a senhora bater aí, mãe Vira pra direita Aí Ai, coisa boa ir no shopping Curtir Dinheiro sobrando Material o quê? Comprei Foi roupa pra mim Ó Que negócio ali Gente A mãe tá com muito dinheiro mesmo aí Chega a tá perdendo dinheiro Mais uma pra coleção Ela deve tá deitada agora Deixa eu dar uma olhadinha na bolsa dela A mãe tem tanto dinheiro Que nem vai fazer falta Enche aqui Vou guardar minha roupinha E depois vou sair pra fazer um lanche Ai, ai Essa vanusa Já imaginava que ela ia fazer isso Pegou lá Ainda pegou da bolsa também Mãe Mãe, cheguei Ei, filho Eu tô aqui na sala Ah Tô indo aí Pera aí Ih, olha os cachorrinhos Mãe Hum, que eu foria é essa Você não sabe a alegria que eu tô, mãe Tô sentindo Não tem o Aquele Processo da minha aposentadoria por invalidez Saiu o dinheiro todinho retroativo todo, mãe Nossa, filho Que coisa boa, hein Ó, mãe Por tudo que a senhora fez comigo É... Me adotando Ninguém queria eu Porque dessa deficiência Só me criou Eu sou um homem agora Eu vou fazer o seguinte Tudo que eu ganhei Eu vou passar pra senhora Não, filho De jeito nenhum Mas eu quero que a senhora Vai fazer aquela cirurgia Que a senhora falou Que o médico falou Que a senhora consegue voltar a visão Não, filho Não tem jeito Tem Eu vou te dar o dinheiro Aí a senhora faz essa cirurgia Ai, mãe Só um pouquinho Deixa eu só ele no banheiro ali Eu já volto já Tá, vai lá Espera aí Aí, mãe Pronto Aí, filho Já fui no banheiro Deixa eu pegar Ó, mãe Então Eu tava falando com a senhora Eu vou ajudar a senhora sim, mãe Eu não aceito que a senhora fala, não Ô, filho Mas o médico falou que não tem jeito, filho Guarda seu dinheirinho Tem jeito sim, mãe Tudo tem jeito, mãe Cirurgia Tudo tem jeito Se o médico tinha falado que tem jeito Sabe o que que é? Você podia guardar esse dinheiro Você não queria comprar um carro adaptado pra você? Guarda ele Eu queria, né, mãe Mas é melhor a senhora Não é É melhor a senhora tá enxergando E... O que que foi, filho? Não sei Parece que eu tinha... Vou ver aqui Eu acho que eu per... Pera aí, mãe Ué, não tá em nenhum bolso? O que que tá acontecendo, filho? O meu dinheiro, mãe Não tá mais aqui, não Será que eu deixei no banco? Não O caixa me deu o dinheiro Será que eu perdi, mãe? Ô, filho De repente caiu por aí Chama seu irmão Pergunta a ela De repente ela viu o seu dinheiro Será que eu per... É... Vou perguntar a ela Vou lá perguntar a ela Vem lá com ela De repente ela viu Senão ela te ajuda a procurar Nossa, é dinheiro pra caramba, mãe É o dinheiro da... Da minha aposentadoria toda Mas... Tá bom Eu vou... Vou lá ver com ela Vê com ela, filho Tá bom Pera aí, mãe Pera aí Ô, Vanusa Vanusa? Que esse monte de dinheiro aí Você não tinha dinheiro pra nada Pedindo dinheiro, mamãe Você tá cheio de dinheiro? É meu esse dinheiro, Thiago É meu Por quê? Como é que você consegue Tanto dinheiro assim? Ai, Thiago Você não sabe de nada, né? Ó, engraçado O meu dinheiro da bolsa sumiu E tá parecendo muito bem Com essa quantidade de dinheiro aí Que você tá passando aí Quer saber, Thiago? Hã? Esse dinheiro era seu Porque agora é meu É meu, Thiago Não Você tava doando pra mamãe Você tava doando Você não queria E se ela não quer também Agora é meu, Thiago É meu Você não pode fazer isso Por quê não? Não Esse dinheiro pertence a mim É da minha aposentadoria Thiago Como eu te falei Esse dinheiro agora é meu E olha E ai de você Abrir o bico pra mamãe Falar que eu peguei Seu dinheiro, viu? Eu vou falar mesmo Você não vai não Porque você é um adotado Eu vou contar tudo pra mamãe Eu vou falar que você Que tá roubando dinheiro nessa casa Você que tá fazendo as Sumindo com as coisas dela aqui E olha aqui Você sabe que você não tem família, Thiago Você sabe Se você sair daqui Você vai ficar na rua, Thiago Ó Quietinho, hein? Ai, ai Estou rica Rica Filho Oi, mãe Tô aqui, mãe Filho Tô aqui O que que foi, filho? Tô sentindo sua voz tão triste Ah, mãe Eu queria tanto ajudar a senhora Com aquele dinheiro Que eu ganhei da aposentadoria Mas Eu Mãe Tô saindo Vou no shopping Ô, Vanusa Faz favor, minha filha O que foi, mãe? Eu preciso falar com vocês O que foi? O que que tá acontecendo? Eu quero Eu quero dar um presente Pra vocês dois Presente? Nossa, adoro presente, mãe Não, eu preciso dar presente pra mim, não Não, eu quero Eu faço questão de dar um presentinho Pra cada um Pronto Peraí O meu é maior Lógico, né, mãe? Sua filha preferida Pode abrir, mãe? Pode abrir Eu pego pra vocês Meu Deus Peraí Dez reais Que isso, mãe? Currículo? Não tô entendendo De quem é esse currículo? Olha o nome Você não se enganou, não? Vanusa, Baragadó Mas Um currículo pra mim É, Vanusa Dez reais Eu fiz questão de pedir Pra papelaria Preparar esse currículo pra você E esses dez reais aí, Vanusa Eu quero que você Pague uma passagem de ônibus Que seja Pra você colocar esse currículo Em algum lugar Pra você trabalhar Eu não acredito Que você vai estar fazendo isso Isso aqui, mãe? O que é isso aqui? Chave de carro? Como assim, mãe? Chave de carro pro Tiago? Não, mãe Não precisa, não Meu filho Você merece Você sempre quis ter Um carro adaptado Devido a sua deficiência Mãe Então eu vou te dar um carro, tá? Eu sou sua filha Eu que preciso de um carro Pra ir pra faculdade Pra sair pro shopping Pra sair com minhas amigas Ô, Vanusa O seu irmão também É meu filho Ele é adotado Mas é meu filho também E outra Ele tá ganhando o carro Porque ele merece, Vanusa Merece, mãe? Por isso mesmo Por ele ser adotado Quem merece sou eu, mãe Eu sou sua filha de sangue Tá, Vanusa Olha, eu sei de tudo Sabe de que, mãe? Vanusa Eu enxergo muito bem Como assim, mãe? Desde quando? Eu enxergo muito bem E eu sei muito bem O que você fez Esse tempo todo comigo O que eu fiz? Eu não fiz nada, mãe Nada Todo o dinheiro Que andou assumindo Aqui dentro de casa Foi você que pegou Foi Tiago, mãe Vanusa Dá licença Segura aqui pra mim Sim, mãe O que você quer com a minha bolsa, mãe? Isso daqui, Vanusa Olha aqui, Vanusa Todo o dinheiro Que você pegou de mim O que o Tiago Ganhou lá do processo dele Devido à aposentadoria dele Da deficiência Tudo, Vanusa Mas aí me pertence Você pegou, Vanusa Isso me pertence, mãe Olha mais aqui, Vanusa Olha mais aqui, Vanusa Tudo isso, Vanusa Isso não é justo Esse dinheiro é meu Não é justo, Vanusa Não é justo O que você estava fazendo Com seu irmão Só porque ele é adotado Mãe Esse dinheiro é meu, mãe E por que a senhora mentiu pra mim Que a senhora... Vanusa Eu não menti Eu sei de tudo Desde o momento Que eu cheguei Que eu vi você pegando Dinheiro Pegando as minhas coisas E eu fingi esse tempo todo Vanusa Que você não se interessou Nem saber Você não observou Que eu estava vendo Que você estava pegando Suas coisas Você estava pegando Meu dinheiro Mas mãe, agora O que eu vou fazer? A senhora não vai mais me dar dinheiro? Pega não Pega isso daqui Esses 10 reais Leve esse currículo Vai arrumar um emprego Que você dá valor E outra A partir de hoje Se você estiver precisando De dinheiro Se você não estiver trabalhando Você vai pedir O seu irmão Que está tudo Na conta dele Ele que está Administrando todinho A partir de hoje Eu não acredito Que a senhora está fazendo isso Com a sua própria filha Eu sou sua filha de sangue Ele é seu adotado Mas você não está merecendo não Ele Tudo que ele vai comprar Para mim Ele traz o troco Direitinho Vanusa E você Além de pegar mais Você fala que está faltando E pega todo o meu dinheiro Eu não acho justo Eu não acho justo isso E você Vocês acham justo isso Que a minha mãe está fazendo comigo? Dar todo o dinheiro Para o Tiago Dar um carro para o Tiago E me entregar um currículo E 10 reais Para me pagar a passagem Deixe a sua opinião Aqui nos comentários Eu estou revoltada Deixe a sua opinião